Vem aí! O novo programa do canal do STJ no YouTube para os operadores do direito. A cada edição, um assunto diferente. Hoje o nosso tema é uniformização de jurisprudência e a importância dos precedentes qualificados. No programa de estreia, uma conversa com os ministros do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino e Rogério Schietti Cruz. No canal do STJ no YouTube. Ouça também a versão de podcast nas plataformas de streaming.